Aqui ó, Pernambuco A reinha ali sentada ali Subindo aqui os degraus aqui, da igreja Subindo os degraus um por um Firmando aquela igrejona aqui, antiga Antiga, 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 antiga Tem um parque aqui de frente Ei, Vani, é aqui, aquela que estava falando, é aqui A igreja aí A igreja é toda banhada de ouro Pessoal Vem lá Levanta e come Ainda tem se cantando o ombro e até com medo Elias leva a voz com medo e bebeu E com a força de seu ombro andou quarenta dias e quarenta minutos Até chegar ao oé Olha as portas vangueiras, é essa? A água do Senhor Estou dando banhada de ouro E com a força de seu ombro e até com medo E com a força de seu ombro e até com medo E com a força de seu ombro e até com medo E com a força de seu ombro e até com medo E com a força de seu ombro e até com medo Toda a divora é igreja